Se esbarrei naquele baile, tu me encarou com aquele olhar Indicando que ia dar bom, peguei a visão da sua espera Chegou dentro do momento do fato do baile Vem pra minha treta que hoje você já sabe Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar, vou falar tu tirou onda Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã E mostra pro DJ do baile que tu é braba na cama Aqui no baile do... que ela senta e se revela Vai senta, 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 senta no devagar Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no juro Devagarinho, devagarinho, devagarinho Esse aí é meu mano, vandinho shake Coloca o colete, a prova de bala Toma muito cuidado, que a rajada é meteoro É, vandinho shake Falançamento bravo, né mulher? É, vandinho shake Vai por cima, senta em caixas Senta, prende e relaxa Vai por cima, senta em caixas Senta, prende e relaxa Esse aí é meu mano, vandinho shake Coloca o colete, a prova de bala Toma muito cuidado que a rajada é meteoro Desbarrei naquele baile, tu me calou com aquele olhar Indicando que ia dar bom, peguei a visão, era só esperar Chegou o grande momento, acabou o baile Vem pra minha treta que hoje você já sabe Desce na pica sem manha, sobe na pica sem manha Depois que eu gozar, vou falar que eu tiro onda Desce na pica sem manha, sobe na pica sem manha Mostra pro DJ do baile, que tu é pra bala na cama Aqui no baile do... que ela senta e se revela Vai sentar, 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 sentar no devagar Pela atividade, aqui no patrão, que o bandinho shake tá chegando, hein É só lançamento bolado Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Vai sentar no devagarinho, devagarinho Vai sentar no devagar, vai sentar no devagar Vai sentar no devagar, vai sentar no sem parar Pica de pica de quatro pra mão no chão É sentando e socando a buceta no chão Pica de pica de quatro pra mão no chão É sentando e socando a buceta no chão É sentando e socando a buceta no chão É sentando e socando a buceta no chão Olha, olha o que ela fala Vai, desce, vai e sobe Vai no chão, de perna aberta Vai desce, vai e sobe Vai no chão, de perna aberta Esse aí é meu mano Vandinho Shake Coloca o colete, aprova de bala Toma muito cuidado que a rajada é meteoro